Uau! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, gente, rapidinho, deixa o like também, comenta o babado e compartilha. Se você tem Instagram, gosta de estar lá, né, também, fuçando, achando algumas coisinhas, segue a gente, segue a gente também no Instagram, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Até o próximo vídeo. Bora falar de Laís Veloso, meu povo, bora falar porque a Laís está passando por um momento, ih, gente, complicado, né? Desde a última quarta-feira, a conta aí do Instagram de Laís Veloso foi suspensa. Suspensa porque a conta foi hackeada, né, gente? E muitas pessoas poderiam cair, né, aí, em um golpe, é, gente, pois é. E aí, a plataforma do Insta achou por bem tirar a conta do ar. E aí, o que acontece é que a Laís vai ter que começar do zero praticamente, né, gente? Ela está com uma conta reserva no Instagram, mas é aquilo, né? Não tem ainda o alcance que a outra tinha. Ela fazia publis e muito mais por lá, né? Muitas parcerias também ela tinha por lá. Ela continua tendo as parcerias, né, gente? Mas é aquilo, vamos falar a verdade. O engajamento com uma conta menor é menor também, né? Embora aí as seguidoras já estão em peso seguindo a Laís lá no perfil dela, novo perfil reserva, né? Mas não é a mesma coisa como era no perfil antigo. Pois é. Laís deu algumas explicações hoje pela manhã como está a situação aí da conta que ainda está derrubada, tá, gente? Pois é, olha o que ela falou. Boa semana. Como eu falei com vocês, hoje eu vou gravar para o YouTube, então... Provavelmente eu devo postar alguns trechinhos do meu dia aqui para vocês, mas não vou estar tão presente, tá? E vocês estão me perguntando sobre a minha conta, como que está o andamento. Como eu falei, gente, tem pessoas especializadas, né? Movendo tudo necessário aí para poder recuperar ela. A liminar já foi enviada, mas agora é aguardar mesmo. Como a gente teve o final de semana, então não funciona, né? Então, creio que a partir de hoje eu já devo ter alguma posição, né? E agora é aguardar mesmo, gente. E como eu tinha falado com vocês, gente, tem perito cibernético, tem advogada, tudo... Pessoas qualificadas mesmo e que entendem do assunto, sabe? Movendo tudo para a gente conseguir recuperar o mais rápido possível, tá? E hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Esses dias, os últimos dias aí, estava bem difícil. A cabeça da gente ficar a mil e meu corpo sentiu demais. Então, deu para ficar um pouco mais tranquilo no fim de semana, descansar um pouco. Então, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. E é isso, gente. Como eu falei com vocês, será muito bom, né? Se eu conseguir recuperar ela, mas se não recuperar, tem essa daqui. E de pouquinho em pouquinho a gente vai trabalhando e uma hora a gente chega lá novamente. Pois é, gente, a situação agora atual de Laís Veloso é essa. Ela disse que se não conseguir recuperar a conta de volta, vai começar do zero com este novo perfil. É, gente, babado, né? Mas eu quero saber, claro, a tua opinião. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.